Música Bom dia, hoje eu trouxe uma tirinha que fala muito bem sobre o meu tema. É uma pessoa, não, um espantalho, certeza. Como você sabe, não está olhando no celular, é mesmo. Essa tirinha mostra que, bom, até os corvos já perceberam que a gente está usando o celular demais. E pelo menos eu achei isso um problema. O problema é que o celular é muito útil e muito atraente para todas as idades. E acaba causando transtornos familiares, emocionais e até escolares. A gente precisa resolver isso. Como a gente pode fazer isso? A gente precisa diminuir o tempo do uso dos aplicativos em geral. E eu trouxe alguns aplicativos que nos ajudam a fazer isso. O Floreste, que cresce uma árvore no seu celular enquanto você não está usando. O Flip, que tranca seu celular por um certo tempo. YouTube Kits, que é para as crianças menores que querem ver YouTube e os pais querem ter o maior controle. E o tempo de uso para o iOS, que você consegue ver quanto tempo você já usou de cada aplicativo. E restringir tempo, entre outros. Mas, o que falta? O que falta é que todos esses aplicativos se preocupam só com o tempo. E não com o que a pessoa está vendo. Por exemplo, alguém que vê 30 minutos de TEDx, tem que considerar de forma diferente. De alguém que vê 30 minutos de uma série de TV, por exemplo. Ou alguém que está fazendo uma pesquisa de escola, de alguém que está jogando um joguinho. E eu tive uma ideia. Uma ideia é um aplicativo de filtros para a internet e teria que seguir algumas etapas. No caso, três. A primeira seria a autoclassificação. Que é para o próprio autor do conteúdo, teria que seguir duas classificações. A primeira seria o tipo. Se é para estudo, se é para diversão, se é informativo. E o segundo seria a classificação etária. Se é para 10 anos, se é para 12 anos, que nem aparece nos filmes de séries de TV. A segunda etapa seria a automação. Que seria uma ferramenta para checar a etapa anterior. Ou melhor, o que o autor colocou. A terceira e última etapa seria a certificação humana. Que seria mais ou menos as primeiras 200 pessoas que virem aquele conteúdo, certificarem ou não se aquilo ali para elas está certo ou errado. Esse aplicativo traria alguns benefícios. Entre eles, o mais importante é que você conseguiria restringir tempo. Não do aplicativo em geral, mas sim dependendo de cada tipo. Por exemplo, tanto tempo de informativo, tanto tempo de diversão, tanto tempo de estudo. Dependendo do dia da semana ou do que você quer ver. Você está disposto a adequar o seu uso do celular? Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.